Sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo do canal e hoje aqui de Farm Simulator 19 galerinha estamos iniciando o episódio 28 aqui da nossa série galera aqui no sítio Esperança e galera hoje a gente vai estar finalizando de passar a grade aqui nesse rabanete japonês e galerinha a gente vai estar plantando só já aqui hoje também nesse terreno galera quero mostrar para vocês aqui já está nascendo a canola que eu plantei aqui nesse terreno olha só galera já está no primeiro estado de crescimento aqui já canal linha show de bola galera antes de nós começar aí os trabalhos na fazenda eu vou estar mandando um salve para a galera que pediu nos dois últimos vídeos que caíram ontem domingo aí no canal beleza então salve para o Eduardo Lima para o Fábio Bet, para o Lojimac Gamer, para o Lucas, para o Ronald Farias Camargo, para o Diego Arruda, para o João Rafael, para o Cauã Aparecido, para o Igor Dan Broski e para o André Lima galera então galera tudo que quer salve aí no próximo vídeo basta você estar comentando e ou pedindo salve né claro galera bora pegar o 7630 aqui e finalizar né de passar esse arado aqui galera pessoal ontem ontem não hoje de manhã galera saiu o primeiro episódio da nossa série lá no Kalinoski não primeiro episódio da série mas o primeiro episódio galera jogando multiplayer galerinha isso mesmo eu e os shorts temos aí agora gravando multiplayer aí né jogando né multiplayer lá no Kalinoski então agora eu vou gravar multiplayer no Kalinoski para vocês galerinha e vai ser assim então o vídeo que sai às 9 horas que é do Kalinoski galera galera não vai mais ter eu mandando salve beleza eu vou mandar salve para vocês agora no vídeo que sai às 6 horas beleza então espero que vocês entendam isso galera porque é chato ficar falando lá né e daí a gente tá jogando e coisa aí a gente conversa lá e tudo mais entre nós na fazenda e ficar mandando salve galera então quando eu jogo sozinho aqui na fazenda catarina ou aqui no sítio esperança eu já mando salvezinho para vocês beleza é sempre galera o vídeo das 6 horas vai ser o vídeo do salve certo galera então sempre às 6 horas o teu salve vai estar garantido certo galera bora terminar aqui então pessoal finalizada aqui já de passar o arado aqui então galera eu vou plantar com 7630 mesmo eu tirei o Valtra galera da plantadeira da vence tudo coloquei na industrial KF que foi aonde que eu plantei aqui ó eu deixei o carinha plantando galera a canola para nós e eu finalizei né de arar ali o campo certo pessoal então ali ainda não nasceu galera ó como vocês podem ver mas não faz mal né uma hora nasce bom vamos deixa eu ver eu acho que eu nem vou lavar essa grave galera nem vou lavar ela vou deixar ela aqui mesmo eu vou estacionar ela deixa aqui ó calma aí vamos dar um rézinho aqui agora beleza vamos dar um ré aqui então galera quem diria já estamos chegando ao episódio 30 quase né mais dois episódiosinhos já temos episódio 30 aí da nossa série que top né galera então é muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série o pessoal estão curtindo a série sempre deixando seu comentário deixando sugestões de mod pra gente tá comprando aí pra nossa série vocês sabem né galera às vezes dá umas lagadinhas pra nós mas logo logo não vai mais acontecer isso beleza beleza nosso valmeta igual mesmo nosso válter tá ali guardado já eu lavei já galera a plantadeira da industrial kf também certo então simbora galera plantar lá em cima bora ver se 76 aguenta plantar show grande vamos lá então você faltar semente galera na plantadeira eu venho aqui e busco o trator da johnson que está lá embaixo ó vocês 135 j se embora lá plantar então galerinha galera eu plantei cana cana não mas olha que cana galera to plantei canola nessa lavoura por causa que eu nunca tinha plantado canola certo aí pode ser que na próxima safra a gente plante uma cevada aí quem sabe galera naquela lavoura lá embaixo eu ainda vou encarar ela tá ainda vou arar ela irei plantar galera milho vamos plantar milho lá tá selecionado gerar soja aqui já já liguei a plantadeira simbora plantar aqui então esse sojinha aqui na nossa lavoura galera e aos 76 30 vai aguentar tranquilo ó tratorzão é bruto demais galera né então simbora meu povo galera quero agradecer a todos vocês aí chegamos a 1460 inscritos já no canal temos chegando aí falta apenas 40 para 1500 inscritos já no canal galerinha quem diria hein temos chegando bem rápido galera tá aumentando bem rápido a nossa família aí muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal sempre deixando o like né galerinha deixando seu comentário aí e ainda você que não é inscrito ainda não perca tempo inscreva-se que tá vindo muito vai vir muita novidade ainda para o canal daqui uns dias galerinha bom pesado ficou umas falinhas certo ali ó ficou uns pedacinhos de rabanete japonês para trás aonde era eu um pouco tava passando o arado um pouco era o empregado tal pronto automático galera eu ia tá gravando lá na fazenda catarina multiplayer também mas eu decidi não tá gravando porque a fazenda é pequena aí quando a fazenda aumentar eu compro lá beleza galera aí eu compro não aí a gente até os shorts né pode ser que ele grave com nós lá na fazenda catarina mas por enquanto não galerinha por enquanto eu vou gravar sozinho beleza e galera eu já tava pensando aqui ó não sei se vocês vão apoiar a série aqui mas depois daqui vamos supor daqui uns 20 episódios mais ou menos quando a gente comprar todas as lavouras aqui nesse mapa a gente partir lá pro Mato Piba galera talvez tá não é certeza que eu quero ir pro Mato Piba por causa que eu tenho que ver como é que vai rodar no computador novo o Mato Piba tá galera pode ser que dê uma lagada né a gente não sabe como é que vai ser o PC aqui pro farming então temos que esperar um pouco certo mas eu acho que vai rodar de boa né galerinha eu acho eu tenho esperança que a gente jogue aí uns 60 FPS cravadão aí com recheio de ainda né já pensou galera bora tirar uma printzinha topzera aqui ó ali ó bacana bora continuar o plantio aqui então dessa soja pessoal pra quem não conferiu o último episódio aqui da nossa série a gente começou a passar o arado nessa lavoura e a gente tinha plantado rabanete japonês galera por quê? porque o rabanete japonês tem ali né na descrição do jogo e coisa que o rabanete japonês aumenta a produtividade em 30% da lavoura então a gente vai fazer esse teste galera a gente vai testar se isso der certo realmente eu não sei se eu vou fazer em todas as lavouras mas eu posso fazer cada safra em uma lavoura né só pra gente ter uma produtividade maior aí na fazenda beleza galerinha? então galera fiquem ligados aí que agora amanhã né amanhã terça-feira vai tá saindo vídeo lá na fazenda catarina o terceiro episódio da nossa série testando nossos tratorzinhos top demais na grade galera e também de manhã né às 9 horas com certeza vai ter vídeo lá do Kalinowski então fica atento aí beleza? se embora galera bom eu quero ver quantos de sementes tem a plantadeira ah tá 35% tá de boa tá tranquilo então galera eu vou tentar ficar um pouco mais quieto nos meus vídeos e coisa às vezes a gente não tem muito assunto beleza? pra comentar aqui então quando eu ficar mais quieto galera é porque não tem assunto mesmo pra eu estar comentando com vocês aí no vídeo ah mas tem um assunto bem importante galera quero avisar vocês pessoal que a partir do dia que o meu computador chegar eu não garanto vamos supor chegou hoje de dia e amanhã já vai tá saindo vídeo não, não vai ser assim calma vai ser assim galera se eu conseguir comprar tudo certinho o que eu quero pra nós tá jogando vai ser top que é assim galera eu já tenho o Eurotruck original tá e eu estaria comprando o mapa RBR galerinha pra nós viajar um pouco aí pra pelo Brasil né com o mapa RBR o que vocês acham galera vocês querem que eu traga Eurotruck de volta aqui pro canal? eu trouxe um vídeo eu acho esses dias esses dias não esses meses atrás aí de Eurotruck então galera eu quero que vocês comentem aí embaixo nos comentários no caso o que vocês acham da volta do Eurotruck aqui pro canal se vocês querem que eu traga Eurotruck pode ser uma vez por semana vamos supor duas vezes por semana né galera o Eurotruck não precisa ser todo dia claro, todo dia a gente não vai conseguir mas talvez galera conforme seu PC se ele edite rápido os vídeos seja aí bom pra esses trabalhos eu vou tentar galera tentar não garanto a vocês trazer três vídeos pro canal por dia galerinha já pensou três vídeos por dia no canal? ficaria top hein a gente poderia colocar umas nove horas da manhã ou até mesmo as oito se possível mas eu deixo as nove galera pra gente ter certeza tipo umas nove outra uma hora da tarde né podia ser e outra as seis horas normal aí quem sabe né galerinha a gente tem que ver um horário bacana que fica ou até mesmo as oito horas da noite seria legal né galera mas isso a gente vai vendo com o tempo galera eu achei realmente que o 7630 aqui não ia puxar bem de boas a plantadeira mas ele parece que tá puxando galerinha a plantadeira de três linhas né incrível simbora aqui né galerinha passar esse plantar aqui de uma vez só escutei uns barulhos do disco né galerinha agora escutei uma mais porque erguei uma plantadeira ah daí sim então galera pode ser ó hoje galera eu tô gravando no domingo tá deixa eu ver são domingo quase dois minutos para as nove horas da noite até o momento o computador continua lá na empresa o status tá em produção ainda tá pode ser que até o momento que o vídeo esteja saindo para vocês às seis horas da tarde de terço de segunda-feira o computador já esteja já tenha saído lá da coisa da pichal galerinha pode ser que já esteja saído galera eu não sei tá mas pode ser que ele já esteja vindo né pessoal então pode ser que essa semana já esteja o computador e eu já gravo um box para vocês aí mostrando o nosso novo PC galera PC Gamer nosso aí certo galera vamos plantar aqui hoje a gente não tem muita atividade na fazenda hoje a gente vai só plantar mesmo mas fazer o que né tem dia que a gente está bem corrido galera tem dia que não né vocês sabem aí vocês que jogam farm tem dia que está bem corrido os seus trabalhos na fazendinha né e tem hora que não e galera quero agradecer a todos vocês que estão dando um apoio muito grande no canal com todas as séries que estão vindo estão vindo não as séries que já tem séries que vão vir jogos que vão vir então galera muito obrigado a todos vocês mesmo tá continuem assim galera que cada vez eu vou tentar melhorar mais e mais para vocês terem uma gameplay boa terem uma qualidade melhor né isso a qualidade galera eu vou não garanto na verdade eu garanto pra vocês que vai melhorar bastante certo galera também estava pensando atualmente eu peguei o GTA o GTA V na Epic Gamer mas só que tem um problema galera eu não curto muito jogar aí eu não sei se vocês gostariam que eu trouxesse GTA no canal mas galera eu não quero desfocar do foco do canal que é o farming né tipo não quero ficar trazendo vamos supor Euro Truck começar Euro Truck e não trazer mais farming não o objetivo aqui do canal é o farming galera é sempre nós estar jogando aí plantando colhendo aí com nossos maquinário pequenininhos né show de bola certo até mesmo outros jogos né galera tem o Fortnite também que a gente poderia trazer mais pra frente vamos ver né galera eu quero transformar o canal aqui no canal The Gamer mesmo não só o farming tá galera mas nunca esquecer da nossa como é que eu posso dizer pra vocês galera da onde a gente começou que foi o farming galera o farming se não fosse o farming hoje a gente não teria o canal aí com bem dizer quase dois mil inscritos né certo falta um pouco mas é quase dois mil né mas então é isso aí galera ó parece que eu passando no meio das pedras galera com a plantadeira ó tá escuta os barulhos acho que eu tô deixando faia pra trás hein não é ali ficou galera ó aqui vamos até pegar essa falinha que ficou aqui calma aí abaixei a plantadeira certo beleza galera porque que eu tô deixando um pedacinho na verada por causa que eu vou fazer o arremate tá vou arrematar essa lavoura aí então é por isso que eu tô deixando esse pedacinho pra trás aí nas bordas da lavoura vamos abaixar aqui de volta mas suja rápido hein galera a plantadeira olha meu deus do céu já tá tudo suja já galera espero que estivesse tudo bem com vocês tá que vocês tenham se cuidando aí a gente não sabe o que tá pra vir ainda mas a gente espera que cada dia volte ao normal do jeito que estava antes né galerinha galera eu quero pedir uma coisa pra vocês quero ver eu quero pedir se vocês o que vocês estão achando se o som do jogo está bom se vocês estão conseguindo cuidar os barulhos dos trator tipo galera ó esse trator aqui ele tem um ronco um pouco mais baixo mas tem trator se eles tem um ronco mais alto aí eu dou uma abaixada um pouco a mais na edição na hora da edição se a minha voz tá boa galera se vocês escutam algum barulho de fundo tudo mais certo de fundo tem umas músicas que eu deixo tá galerinha por causa que mais pra frente pessoal só eu chegar o pc aí guardar um pouquinho de dinheiro eu vou estar comprando um microfone profissional pra nós aí tá microfone show de bola talvez a gente compre outro fone também várias coisas galera eu tô aí com plano pra gente montar um setup gamer bem top mais pra frente certo mas quando a gente não compra a gente vai se contentando com o que a gente tem tá deixa eu ver eu vou contornar essa lavoura aqui galera porque depois eu já vou a gente já pega o caminho da árvore no caso né eu vou passar duas vezes em forma de arremate isso aqui em roda da árvore galera o trator beleza vamos passar mais uma vez aqui calma aí tá beleza passa aqui tranquilo bom o trator planta 12 por horas eu não sei quantos por hora essa plantadora vai se é 12 mesmo ou não tem que dar uma olhadinha ali depois galera galera eu tava pensando esses dias tava lá por fora lá da casa aqui né na vida real tava pensando galera aqui na nossa série né que as vezes eu fico pensando galera o que que eu posso trazer pra vocês de diferente no canal mas no farming né e eu tava pensando galera será que esse gafanhoto aqui ó deixa eu mostrar pra vocês esse pulverizador aqui ó esse uniport 20 mil não é 2 mil galera é 2 mil plus se ele seria muito grande aqui pra nossa série galera pro mapa aqui deixa eu esperar cargar ele se ele seria muito grande aqui pra nossa fazenda mais pra frente não agora tipo ó aqui tem LED lanterna né LED pulverização lanterna bico a bico ou não galera daí tem abridor de linhas ou não né eu graria com abridor de linhas e bico a bico aqui também ele custaria quase 200 mil galerinha mas será que seria uma aquisição boa aqui pra fazenda ou vocês não gostariam de que eu comprasse um pulverizador galera um uniport top de linha eu acharia que ficaria legal galera a gente passaria aí tratamento nas lavouras mais rápido né adiantaria o nosso serviço já que o objetivo nosso é comprar essas lavouras aí pra baixo certo tá então tá acabando a semente galera eu vou ali embaixo buscar o trator aqui galera eu sei 135 j deixei ergui o guinjo sempre burro galera mas como é que pode eu deixo o guinjo erguido entra no jogo que está baixado deixa o guinjo abaixado volta pro jogo tá ergui tá baixado eu acho que eu falei ao contrário né mas tá bom vocês entenderam simbora lá em cima galerinha ó totó tá quando galerinha totó tá bravo lá fora tá medonha bom deixa eu ver aqui ah galera agora pode ser que ocorra alguns atrasos eu sei que às vezes em quando tá saindo 9, 9 e 15 9 e meia 10 horas 11 horas mas não tá passando desse limite galera os horários de postagem dos vídeos da manhã porque galera às vezes eu vou dormir mais tarde aí eu acabo me acordando um pouquinho mais tarde aí né e agora galera vai começar a vir aquelas porcaria de trabalho da escola de volta aí a gente vai ter que fazer meu Deus do céu não aguento mais galera eu vou pegar aquelas cadernas e vou pinchar tudo no fogo galera agora tá frio que no Rio Grande do Sul né fazer eita aí calma aí galera ali fazer tudo coisa né galera fazer tudo fogo de manhã cedo eu acho deixa eu ver abaixar aqui ué galerinha não tá abaixando o guincho calma aí aham bichão velho abaixou agora eu vou colocar esse restinho de adubo que tem aqui galera deixa eu sair aqui um pouco mais ali beleza galera galera vocês sabem que o guincho não ele não eita lá agora tá saindo ele não sai galera aqui ó eu acho que a gente viesse um pouquinho mais pra trás trator calma aí é que vai pegar nas rodinhas né galera bom ali galera pegou nas rodinhas mas não faz mal né a gente tá tentando simular sério tá bora pegar esse outro aqui de semente galerinha abastecer aquela plantadeira lá beleza ali ó mas galera eu peguei seguinte o vermelho porque aqui em casa tem um vermelho tá aí eu peguei esse vermelho só que naquele aqui de casa não é da Baldan é da Tatu calma aí deixa eu ver deixa eu abaixar um pouquinho galera deixa eu ver galera não tá abastecendo mas tá bom tá tranquilo a gente vai ali direto do trator e aperta pra abastecer calma aí como resolver o problema quando não abastece ó aperta o R tá abastecendo ah descreto nós é top demais então galera espero que tenham gostado do vídeo se você gostou aí do vídeo deixa o like né galera ajuda bastante pro YouTube tá sempre recomendando nosso canal aí pra mais inscritos aí pra mais pessoas que gostam aí do farming beleza galera então um forte abraço a todos fiquem com Deus galerinha fiquem ligados aí que terá muitas novidades do canal daqui uns dias certo então é isso aí galera um forte abraço a todos swing com Deus se cuide é nóis valeu falou galera